Oi galera, eu sou a Bel Chimenez e esse aqui é mais um vídeo para a Academia Cadivel. Eu vou mostrar mais umas técnicas de mechas para vocês e eu sou a primeira mulher do canal, então por favor gente, dê essa força, tá? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu feedback aqui para a gente que é muito importante, tá bom? Vamos deixar a força. Hoje eu vou fazer a técnica Solário Blonde, que é uma técnica que eu me inspiro na luz do sol, que então a gente consegue chegar naquele loiro super claro, que é o sol do meio-dia, até o entardecer, que é um castanho iluminado. Hoje eu vou fazer um loirão, vocês vão ver. Então, ó, vamos lá? Hoje eu tô aqui com a nossa modelo maravilhosa, a Zara, e com a Thalita, que ela é minha assistente, ela me ajuda há muito tempo no Criative. E hoje, aqui na Zara, nós vamos fazer um estilo de mecha que vai ser mais a parte do contorno, para dar contraste e luminosidade na parte da face. E deixar ela bem loira nessa parte do comprimento e ponta e profundidade causando um efeito de luz e sombra. Aqui na Zara, nós dividimos os cabelos dela em quatro blocos. Então, eu deixei aqui, ó, solto por onde eu começo, que é a linha da nuca dela, que é onde eu faço o contorno, que é para dar a continuação do contorno da frente também. Logo em seguida, eu faço a técnica Brick, que é aquele famoso tijolinho, que é para dar contraste, efeito de luz e sombra no cabelo. E eu sigo assim até o topo. Aqui, ó, na frente, vai ser onde eu vou fazer o contorno. Eu começo o contorno seguindo a linha da face dela. Então, eu vou fazendo assim, ó, na diagonal, por toda essa linha aqui do rosto. Aqui eu dividi toda a nuca dela na diagonal, que é onde eu vou fazer o contorno. Então, eu vou pegar a primeira transparência e vou eriçar e vou aplicar o produto. Aqui eu aplico uma quantidade suficiente de produto. Eu não encosto muito perto da raiz dela, porque eu ericei. Aplico no comprimento e ponta, deixo bem uniforme e fecho o papel. Agora, eu peguei a segunda mecha de transparência, que é a última que eu faço dessa parte do contorno da nuca. Então, é mais uma vez, eu vou eriçar. Aplicar o produto. Eu aplico o produto no cabelo todo. Distribuo bem. E eu tento chegar mais próximo do couro cabeludo dela, sem grudar. E fecho o papel. E aqui a continuação é a mesma. Tchau, tchau. Agora eu terminei essa primeira etapa, que é a parte da nuca. E eu vou começar a segunda divisão, que é onde eu vou fazer a técnica bruste, que é o famoso tijolinho, como eu tinha explicado antes. Então eu vou pegar um quadrante. E vou desfiar bastante, ó. Aqui eu já aplico um pouco mais de produto, porque é uma mecha mais larga. Então eu preciso de bastante produto para conseguir um planejamento mais uniforme. Agora eu já vou pular para o último quadrante. E esse eu vou dividir em algumas partes. Então aqui, gente, eu fiz um tijolinho, dois tijolinhos. Eu vou fazer mais um tijolinho. As divisões são na horizontal. Tanto a divisão do tijolinho, tanto a divisão do espaço que eu retiro aqui, ó, para poder fazer o próximo tijolinho. Sempre na horizontal. Então, esse pedaço aqui dos tijolinhos, você pega uma mecha mais larga, aproximadamente de 2 centímetros. Desfia bastante, que é para poder dar aquele efeito de profundidade e de raiz natural. E aplica o produto. Gente, lembrando que quanto mais você ilistar a mecha, mais efeito de profundidade você vai ter. Então, quanto mais natural você quiser o seu cabelo, é só ilistar mais a mecha. Se você quiser mais próximo da raiz, você ilistar menos. Se quiser mais distante, você ilistar mais. Agora, galera, nessa última mecha, eu sempre dou um efeito de mais profundidade. Então, é a mecha que eu mais desfio de todo o cabelo. Que é justamente para ela cair por cima de todas as outras mechas com um degradê perfeito. Então, eu desfio com vontade mesmo. Então, galera, agora só para revisar, aqui nós terminamos aquela técnica Brick. E agora, todas as pontas que sobraram, eu vou puxar todas elas para as laterais e desfiar bastante. Para conseguir aquele efeito de todas as pontinhas claras e o efeito de contraste, que são as mechas que estão mais para cima e essas mechas que vão estar mais para baixo, que são as que eu vou desfiar agora. Eu desfio bastante, bastante mesmo, que é para poder ter todo aquele efeito nas pontas que ficaram escuras, de um efeito de ombré. Então, ela vai ter aquele efeito de um cabelo mais traiano, que tem todo aquele degradê de baixo para cima e aqui o contraste no meio chegando na raiz natural. Esse é o efeito que vai causar esses desfiados aqui, que eu estou fazendo com o que sobrou do resto do cabelo que ficou fora do papel que eu coloquei. Gente, relembrando que aqui, quanto mais você desfia o cabelo, mais profundidade você vai ter nele. Então, aqui eu desfiei muito, porque eu quero esse clareamento só na parte da pontinha. e se você quiser um clareamento mais próximo da raiz, você vai desfiar menos e se você quiser mais distância, você desfia mais. Esse é o grande segredo. Então, aqui eu desfiei bastante e apliquei só na pontinha. Então, aqui, depois de desembaraçar e tal, esse clareamento vai estar só nesse pedaço aqui, fazendo todo mundo degueir a ver. Galera, então, nós já terminamos a parte de trás. Então, agora nós vamos começar a parte da frente. Aqui, nós vamos fazer todo o contorno da face dela. E, ó, aqui eu começo na diagonal. Vira aqui um pouquinho, tá? Eu puxo uma mecha diagonal e eu vou fazer back-to-back. Aqui. Aqui. Aqui eu desfio um pouco menos, que é para poder aproximar mais essas primeiras mechas do couro cabeludo dela, para ela ter uma impressão de mais luminosidade mesmo no contorno da face. A segunda mecha aqui na diagonal, ela é sem transferência. Por isso que eu chamo de back-to-back. Então, aqui, ó. É no mesmo lugar. E eu desfio também só um pouquinho. Gente, por que que eu chamo de mechas back-to-back? Mechas back-to-back são mechas que são transparências sem intervalo. Então, você pode fazer uma, duas, três, quantas você até quiser. Isso faz com que você tenha mais luminosidade no ponto que você fizer back-to-back. Para quem não sabe, então, o que é. Então, aqui, ó, galera, na parte do topo, eu continuo fazendo tudo na diagonal. Só que a cada mecha que eu vou pegando agora, eu vou graduando o meu desfiado, para conseguir um efeito mais natural nessa parte do topo. Então, galera, aqui eu cheguei na última mecha, que vai ser, novamente, a mecha que eu vou mais desfiar, como foi da parte de trás. Fazendo isso, eu vou causar todo aquele efeito de profundidade na parte de trás e realçar todas essas mechas que eu fiz no contorno da face dela, o que deixa o contorno mais iluminado ainda. Então, aqui, ó, eu desfio bastante essa última mecha. Bastante mesmo. Então, aqui, galera, eu fiz uma, duas, três, quatro, oito mechas, no total, sem intervalos, da forma que eu falei para vocês. Então, eu começo com um desfiado menor e eu vou graduando o meu desfiado até o topo. Então, agora, eu vou fazer isso exatamente igual do outro lado da face dela. Agora, nós terminamos o cabelo da Zara. Vamos dar uma pausa de uns 20 minutos até nós começarmos a olhar o clareamento do cabelo dela. E, depois disso, nós vamos para o lavatório. Agora, nós retiramos os produtos do cabelo da Zara e vamos apagar a raiz dela com o tonalizante. O tonalizante serve para quê? Para eliminar possíveis manchinhas que tenham acontecido durante o clareamento. Eu acho também, assim, que fica um trabalho mais refinado, um trabalho mais harmonioso. A gente consegue fazer um degradê melhor com o tonalizante. Então, é muito importante esse processo. Agora, eu já apliquei o tonalizante na raiz da Zara e agora eu vou aplicar o outro tonalizante no comprimento e ponta, que são outras cores. E eu gosto de fazer esses dois processos juntos porque, assim, eu consigo isolar a raiz e consigo aplicar aqui, ó, e ter tempo para trabalhar no comprimento e ponta e fazer uma fusão de cores no comprimento todo. Agora, nós vamos aplicar na Zara a linha Sol do Rio, que devolve os nutrientes para os fios e deixa os cabelos super macios e hidratados. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu amei o cabelo da Zara. Vamos conferir? Olha só. Que lacradora. Você gostou, Zara? Eu amei muito. Olha esse hair, gente. A CardiBel foi para um desconto de 15% mais creche grátis. É só vocês clicarem no link aqui embaixo e colocarem o cupom BELCHIMENES. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. E aí E aí E aí Obrigado.